O Real Madrid conseguiu sua primeira chance clara de gol no primeiro lance do segundo tempo, e foi com uma jogada muito bem ensaiada na saída de bola. Dá uma olhada em tudo o que aconteceu. Modric dá o pontapé inicial, corre para a frente, inibe a subida dos jogadores do City. A impressão é de que o time ia tentar fazer o lançamento direto pela direita, mas ele muda de direção e recua, atraindo o Bernardo Silva e o Rodri, isso vai gerar 3 contra 2 pelo lado. Casemiro faz o passe de volta para ele, enquanto o Kroos já se aproxima para fazer o lançamento de frente. Agora aqui, a grande sacada. Benzema e Valverde prontos para correrem nas costas da defesa do City pela direita, assim como Vinícius Júnior pela esquerda. Então, a defesa do City avança para fazer a linha de impedimento, mas ninguém do Real está preocupado com o impedimento em si. Pelo contrário, eles querem mesmo é sair ali, porque o lançamento não é para nenhum deles, e sim para o Carvajal. Voltando um pouco no lance, perceba como o Carvajal inicia o lance mais recuado, vai trotando sem muita velocidade e só acelera quando o Modric aciona o Kroos. Assim, ele entra livre de impedimento, e claro, aproveitando aquele 3 contra 2 com Valverde e Benzema, atraindo a marcação dos defensores do City. Então, ele passa livre pelo corredor. O Kroos faz o lançamento na medida. Então agora, tanto o Benzema quanto o Vinícius Júnior, que a princípio estariam impedidos para receber aquele lançamento direto, estão entrando completamente livres, tanto de marcação quanto de impedimento, para receber o cruzamento. Carvajal cruza de primeira, mas o Vinícius Júnior finaliza de esquerda para fora. Carvajal cruza de primeira,